Salva de palmas e muita energia, o nosso vencedor da competição de faturamento, o fenômeno, Kaique Janis Evesque! Uma salva de palmas, galera! Vem pra cá, Kaique, esse é seu! Olha a marra! Parabéns! Tá lá! Meus parabéns, irmão, o que é que é isso? Tinha gente que dizia que já era dele, o homem provou, hein? Sobrou dúvida agora? Acho que não, né? Mas ó, pra concretizar esse momento, eu quero chamar também aqui uma pessoa especial pra te entregar as chaves, beleza? Vem pra cá, Carolina Bickel! 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 Tchau. Olha esse casal, Brasil. Uma salva de palmas. Vou entregar a chave para ele.